Vamos lá, gravando. O mestre mandou... A gente vai brincar de mestre, João Pedro. O mestre mandou você imitar um elefante. O mestre mandou você imitar um macaco. Banana. Aí, depois vai comer a banana, né? O mestre mandou você imitar um cachorro. O mestre mandou você tocar violão. E, por final, o mestre mandou você pular amarelinha. E aí, parabéns. Dá tchau pra câmera. Dá tchau.